O curso de engenharia cartográfica da URGS ainda é muito recente se comparado a outras graduações. Entretanto, a aplicação dessa área da engenharia é uma das mais antigas da história e suas atribuições vão muito além da confecção de mapas. Aliás, você sabe exatamente o que faz o engenheiro cartógrafo? O engenheiro cartógrafo é responsável pelas atividades de coleta, processamento, representação e visualização de dados espaciais. Então, ele trabalha em projeto para projetar essa coleta de dados, seja na área de geodésia, com levantamentos topográficos, levantamentos gravimétricos, posicionamento por satélite, seja na área da fotogrametria, com recobrimento aerofotogramétrico, varredura a laser para gerar modelos de superfície, com imagens de sensoriamento remoto, trabalhar com o imagamento com satélites imagiadores. Alguns podem trabalhar exclusivamente em algoritmos para GPS. exclusivamente na parte teórica, criar algoritmos para GPS e para melhorar equipamento e posicionamento. É o universo de condições de trabalho. Outros podem exclusivamente se deter a tentar alocar algo, no caso, não nós, mas algo estratégico, por exemplo, em problemas de conflitos. Além disso, hoje em dia, existe uma nova lei para tributação fundiária. Então, existe toda essa parte de georreferenciamento de imóvel rural, que também é uma área onde o engenheiro cartógrafo pode atuar. Depois vem toda a parte de processamento. Dependendo do método que se utiliza para aquisição da informação, existe um método específico para cálculo, ajustamento e processamento desses dados. Feito isso, aí entra a parte de interpretação e simbolização do dado. Então, entra toda a questão de comunicação visual, comunicação cartográfica, linguagem cartográfica, para traduzir todas essas informações na forma de um mapa, ou de uma carta-imagem, ou de uma ortofotocarta. Por exemplo, hoje, a definição do Código Florestal Nacional e das áreas de reservas nacionais obriga a estudos cartográficos fantásticos. Então, a floresta amazônica deverá ter 70% de preservação legal, o cerrado 35% e essas áreas nossas aqui, 20% fora as áreas de preservação permanente e áreas, por exemplo. Então, ensinar isso bem para um país que tem 8 milhões de quilômetros quadrados é fundamental. Porque nós não temos um engenheiro cartográfico suficiente para poder fazer esse serviço. O curso de engenharia cartográfica da URQ surgiu há 11 anos. Há 11 anos foi criado. E em função de uma demanda de uma necessidade, não só do Estado, mas de uma necessidade nacional. Inclusive, foi sugerida a criação desse curso em encontros nacionais de engenheiros cartógrafos, em congressos. Já se havia comentado da necessidade de trazer um curso aqui, para a região sul, fora do Paraná, mais no extremo sul, em Porto Alegre. E também tentar levar a criação desse curso para a região norte, em Belém ou em Manaus. O Rio Grande do Sul foi, por questões de fronteira, foi o primeiro Estado que começou a desenvolver a cartografia sistemática brasileira, o sistema geodésico brasileiro, tudo começou por aqui. Então, durante um tempo significativo, um bom período de tempo, o Rio Grande do Sul teve um desempenho na cartografia nacional muito importante. Na década de 50, 60 para cá, isso estagnou. De tal maneira que hoje, na década de 90 e 2000, éramos pouquíssimos engenheiros cartógrafos atuando, trabalhando no Rio Grande do Sul. Então, por isso, foi tão importante nós criarmos o curso de engenharia cartográfica com a primeira turma em 98, aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, vamos lá.